Arte própria quando chega no Shop Tour é um sucesso, né? Tem arte para todos os bolsos, todos os gostos. A loja é gigantesca, setorizada, né, Luiz? Setorizada, são quase mil metros quadrados de loja. Olha essas esculturas de metal para uma varanda que está super valorizada. Olha que lindo, gente! Você tem que passar lá para o dormitor, seja qual for o seu estilo, e muito mais a gente vai ter. Acabou essa história de Paris de Branca. Vamos passear pela loja? Vamos mostrar aqui, olha que lindo! Trabalho de originais, feito em tela, essas duas telas que ele está mostrando. Do lado tem pôster importado, que a gente pediu para o artista fazer uma interferência. Deu um toque especial, né? Moldura e fora de moldura. Arte Pop, que está em alta, né? O Andy Warhol, o Richenstein, tem Romero Brito. Deixar aquele apartamento descolado, certo? É verdade. Começando com a peça da casa. Dá um toque, dá um toque especial. Pôster também? Também, o pôster sempre importado, um passe para a tour, já montado aqui, só com molduras escuras, com preta. E tem aqui os espelhos. Os espelhos. Qualquer espelho grande, acima de R$100, está com 30% de desconto. Então veio para a loja, escolheu um espelho, custa mais de R$100, 30% de desconto. O que já era barato, isso é muito legal. Endereços? Lá no Tato Pé, tem na rua de Ouroacinta, no ABC, arquitetos e decoradores Gabriel Monteiro da Silva e domingos e feriados aonde? Lateral do Shopping Ibirapuera e Turiaçu. Arte própria? Maior loja da galáxia.